Meus irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui mais um estudo das obras subsidiárias da doutrina espírita e patrocinado pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Estamos estudando, em particular, as obras da chamada série evangélica da Amélia Rodrigues, psicografada pelo médium Divaldo Franco. E hoje, dia 11 do 1, estamos dando prosseguimento ao capítulo 3 do Excelso Kant, do livro Primíferes do Reino, o primeiro livro da série evangélica da Amélia Rodrigues. Estamos dividindo o capítulo 3 em algumas partes, porque bem-aventuranças, a gente percebeu que ela não se esgota. Cada bem-aventurança é um mundo de informações, é um universo de bênçãos, de explicações, de interpretações. E aí, hoje, vamos avançar até onde a gente puder, quanto no nosso horário. Para preparar o nosso ambiente, gostaríamos de felicitar a nossa irmã Denise que fizesse a nossa prece inicial. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Vamos ter que ser nossos olhos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Espírito e amigos, que é que estejam presentes hoje nesse estudo de Amélia Rodrigues. Que nós possamos abrir nossos corações para entendermos, compreendermos, como a Amélia me ensina a teatro desse universo todo de nosso Senhor e do Evangelho de Jesus, que vem tanto a nos confortar e lhe ensinar e lhe chamar para a nossa reforma íntima. Que nós tenhamos essa certeza que nós podemos mudar sim. Que é só uma questão de querer, de um senho. Que nosso Jesus nos proteja nesse estudo, que todos aqueles que aqui não puderam estar, mas que estão dentro dos nossos corações. Que nós podemos aproveitar ao máximo e precisar hoje para colocarmos em prática no nosso dia a dia que Jesus vai comportar as nossas almas, as almas de todos, nesse momento difícil que o nosso país atravessa. Mas como o nosso Senhor Jesus Cristo diz, tudo está no dever do lugar. Que assim seja, que que seja sempre assim. Graças a Deus. Gratidão, Denise. Obrigado pela sua prece. A nossa irmã Lucy e o seu Armando provavelmente estão entrando na nossa reunião aqui. Eu só vou aqui compartilhar. Lucy e o seu Armando, boa noite. Boa noite. Nós aqui já fizemos a nossa prece. Vamos dar... Eu vou compartilhar aqui a tela de onde nós paramos da última vez. Estamos estudando, repetindo, estamos estudando o livro de Mísseis do Reino. Estamos no capítulo 3, Excelso Canto. E dentro do Excelso Canto, como a gente está tratando aqui de bem-aventuranças, Então, o assunto é sempre muito complexo, muito denso, muitos assuntos. E, por que não dizer, é muita benção no nosso estudo. E aí a gente está aqui dividindo o capítulo 3 nas bem-aventuranças. Então, a gente vai continuar hoje. A gente começou aqui Bem-aventurados os pobres de espírito. Depois estudamos Bem-aventurados os que choram, que serão consolados. E agora a gente vai partir para uma outra bem-aventurança. Vou compartilhar a tela aqui e ler. E eu não vou ler... Eu não vou me estender muito no livro. Eu vou parar na próxima bem-aventurança. A gente vai falar sobre o assunto e, caso dê tempo, a gente avança no livro sem pressa, sentindo realmente o máximo que nós pudermos essas bênçãos das bem-aventuranças. Vou compartilhar aqui a tela. Todos podem ver já. Todos conseguem visualizar o texto? Uhum. Vamos lá. Telefone. Coisa velhosa também. Vamos lá. Esse aqui é o que é? Esse é o que é? É. Pavônios espalham o pólen de miúdas flores no vale embaixo e os flancos da rocha canalizam o ar cantante. A multidão estua de esperança. O mestre, como se alongasse, penetrando em todas as mentes, exclama vigoroso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra sempre pertenceu aos poderosos que aliciam a impiedade, a astúcia e podem esmagar repudiando sobre os tímidos e brandos. os discípulos se entreolham, mas a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio. Os herdeiros da terra recebem-na, ensanguentada, um oceano juncado de cadáveres, legatários também, todos eles, do ódio e da repulsa dos dominados. os brandos são possuidores da terra que ninguém arrebata, do lar que ninguém corrompe, do país onde abundam bens e as messes são fecundas, herdarão a terra. meus irmãos, é surpreendente como que este trecho deste capítulo, deste livro se encaixa no atual momento em que nós, sociedade, nós, planeta de provas e expiações, estamos vivendo onde eles, onde Jesus coloca aqui que os brandos herdarão a terra. Os discípulos se entreolam, por quê? Na época, na época em que Jesus esteve aqui entre nós de forma mais visível, estava aqui realmente entre nós interagindo entre nós não que ele não faça hoje, o povo judeu e toda a sociedade da época vivia sob o julgo de Roma a Roma dominava o mundo e era uma mão de ferro, uma mão pesada, onde ninguém podia questionar, ninguém podia falar nada contra Roma. E os mandatários, os imperadores, eles se auto-intitulavam como deuses, eles eram os que estavam ali, que os deuses os colocaram ali, eles não acreditavam no deus único, mas acreditavam eles eram um dos deuses que eles herdaram uma cultura, cultura que eles haviam conquistado povos, eles adicionaram, aglutinaram algumas culturas e eles achavam que era ali colocado pelos deuses. Muito bem, naquele momento, aquele povo esperava um messias, um salvador, que fosse contra um governo estabelecido na terra, contra Roma, naquele momento lá, naquele momento. Por quê? Quando ele falava de um novo reino, quando as escrituras falavam do salvador, de alguém que ia libertá-los para um reino novo, eles tinham a certeza de que esse novo messias chegaria com um exército e revidaria o que Roma estava fazendo com eles. Lá atrás, eles foram castigados, escravizados pelo Egito. Moisés os tirou do Egito. Era um contexto completamente diferente. Ali, Jesus chegou e propôs um novo reino, propôs um reino de amor e misericórdia, ao qual muitos ali e até hoje muitos de nós não alcançamos essa ideia, essa intenção, estabelecer o reino de pobres de espírito, estabelecer um reino onde os que choram são consolados e agora, com a nossa bem-aventurança que estamos lendo hoje, estabelecer um reino dos mansos. Ora, eu não, na ideia do ser humano que não é cristianizado, ele não pode ser manso com quem é agressivo com ele. A ideia muito distorcida é a ideia do revide, a ideia onde Jesus não tem espaço é a ideia de ir contra quem está vindo me agredindo e eliminar, vencer. Então, nós que nos dizemos cristãos, nos dizemos, a gente está assinando embaixo todas essas bem-aventuranças, inclusive a bem-aventurança que a gente leu hoje, que a gente está estudando hoje, que é a de ser manso. Ser manso definitivamente não é ser covarde, ser manso definitivamente não é apoiar os agressores, ser manso é ter uma conexão amorosa com o pai e manter a nossa integridade espiritual como filho de Deus. Jesus nem por um segundo foi violento ou foi ou de alguma forma revidou quando lá ele estava sendo jundado injustamente, ele foi crucificado, ele foi e teve a pena de morte decretada, ele nem por um segundo ele foi violento, ele poderia naquele momento como ele disse para Pilatos, se eu quisesse uma só palavra a mim, uma só ordem, os anjos desceriam e me tirariam daqui, mas ele estava ali cumprindo uma promessa, cumprindo uma palavra que fora estabelecida nas escrituras do Antigo Testamento e que ora lá estava sendo revelada para nós. Então, mais do que isso, todos os apóstolos e profetas foram, com exceção de João evangelista, foram sacrificados, passaram pela tortura, passaram pela morte, todos, porque eles trouxeram uma leitura de uma de um amor, de um perdão, de uma condição que nós, até o dia de hoje, estamos em 2023, ainda não estabelecemos em nossa vida. Todas as vezes que somos defrontados, que somos caluniados, defrontados com a mentira, somos caluniados, somos agredidos, todas as vezes que alguém nos olha de cara feia, todas as vezes que alguém não nos dá bom dia, todas as vezes que alguém nos responde atravessado, todas as vezes que os nossos parentes, nossos amigos nos respondem de forma que nós não esperamos, de forma agressiva, a gente quer responder, a gente guarda aquele momento lá como se fosse o destaque do dia. Vou dar uma situação aqui hipotética. Fomos para alguma atividade, passamos o dia inteiro nessa atividade e aí a gente teve a bênção da saúde, a bênção de poder se deslocar, a bênção de trabalhar, a bênção de conviver com alguns amigos, alguns irmãos de trabalho, companheiros. vivemos de várias situações, mas aconteceu uma coisa que nós consideramos negativa, que nós consideramos que essa coisa não deveria ter acontecido e a gente sabe que tudo que acontece é permissão do pai, a gente destaca aquele momento, aquela circunstância e chega em casa e fala assim como é que foi o seu dia, meu amor? Ah, meu dia foi bom, porém, aí fala daquilo. Aí você publica na rede social, fala com alguém nas redes de comunicação, fica com aquela angústia, guarda aquela mágoa, isso mostra que nós ainda não somos mansos, porque a gente nem uma uma contrariedade, nós, espíritas cristãos, que lemos, estudamos, culto no lar, frequência da casa espírita, passe, água, mediunidade, tudo, 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 sejam agradecidos, Xavier, Divaldo, Dizer de Menezes, Meimei, Sheila, todos os nossos amigos espirituais que a gente teve exemplos, a gente ainda guarda, a gente não está preparado para sustentar um reino onde os mansos herdarão a terra, então, a história, a história da terra, ela conta, quem conta a história da terra são os que, são os que venceram as guerras, foram os conquistadores da terra. O tempo todo, a gente aprende na escola que, ah, o Brasil foi colonizado, não, o Brasil foi invadido, o Brasil foi roubado, lá atrás, lá atrás, né, o Brasil foi absolutamente usurpado, os indígenas que aqui viveram, né, hoje a gente chama de povos originários, foram dizimados. Isso não serve só para o Brasil, isso serve também para os indígenas dos Estados Unidos, os indígenas da Argentina, de Chile, tinham índios em todos os lugares. Então, quando nós, homem branco, civilizado, tudo entre aspas, tá, chegamos num lugar para ocupar, a gente não quis não quis tratar de ter um entendimento de consolidar uma paz. Não, a gente foi lá na Mãe África, tirou as pessoas que a gente achava que eram úteis para ser escravizadas, foram milhões de criaturas. Essa mácula da escravatura, a gente traz, essa mancha da humanidade, até hoje tem gente que quer justificar, até hoje. então, o povo negro, o povo africano, que era uma, que os países da África tinham seus conflitos, sim, mas eram países ricos, que tinham sua própria vida, tinham os próprios reinos, tinham os próprios reinos lá. e aí eles foram dizimados, foram sequestrados, foram roubados, até hoje isso acontece. E os países aos quais fizeram isso, países da Europa, são países que a gente olha assim, olha que país bonito, Inglaterra, nossa, Espanha, nossa, que lindo, mas, França, meu Deus, que lugar bonito, vão lá passar o turismo lá, ok, mas, muito da riqueza que esses países bem pequenos conquistaram, foram de forma absolutamente agressiva, nada de mansidão, totalmente criminosa. Então, no Brasil, o coração do mundo, o Pátria do Evangelho, Humberto de Campos coloca que muitos portugueses espanhóis, France Davis, que vieram aqui usurpar do Brasil, roubar as riquezas, as entradas e bandeiras chamadas, muito simpaticamente, onde os africanos eram comercializados, de mães eram separadas dos filhos, onde crianças eram colocadas para o trabalho e outras agressividades que eu nem me nem acho bom falar aqui, a gente já sabe, quem lê a história sabe, essas pessoas que fizeram isso por misericórdia divina, não por castigo, alguns já reencarnaram escravos, desculpa, eu vou corrigir, não é escravo, não, é povo escravizado, quando eu falo escravo, eu estou normalizando, é o povo livre que foi escravizado, eles não eram escravos, nunca foram escravos, é o povo civilizado que escravizou um povo livre, vivia bem, tranquilo, ainda que com suas querelas lá, mas não justifica em hipótese algum, e aí a gente vem vivendo a questão da escravidão, a questão da agressividade, a questão das guerras, a questão dos domínios, a expansão territorial dos países, dos reinos, dos impérios, nada mais eram, ou nada mais são, porque ainda existe a expansão territorial, de um povo querer dominar o outro com agressividade, com violência, com morte, com escravidão, com tortura, com sacrifício, nada disso era necessário, por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, porque aqui os apóstolos, os apóstolos se entreolham quando Jesus fala de mansidão, eles falam assim, ué, mansidão? Como assim? E mais à frente, nós vamos ver em algumas obras de Amélia, quando Jesus fala que o escravo deve ser igual ao Senhor, muitos se escandalizam e viram as costas para Jesus, porque eles não admitem, muitos se acham superiores aos escravos, aos escravizados, aos povos escravizados, já lá em dois mil anos atrás. Então, como você vai lidar com Roma naquela época, naquela circunstância, totalmente dominadores, os imperadores, se achando escolhidos dos deuses? Como a gente ia lidar com isso? Então, quando Jesus fala de mansidão, de paz, de amor, de misericórdia, de perdão, de entendimento, de compreensão, os apóstolos não entendem. Tanto que Pedro, na hora que Jesus é preso, faz o quê? Pega a espada para defender o mestre e corta a orelha do soldado que vem prendê-lo. Jesus fala em bainha tua espada. E aí, a gente, traduzindo hoje, fala que quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Não sei se Jesus falou desta forma, mas é essa que foi a missão. Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido. Dando aí a ideia da questão do resgate, da causa e efeito, da expiação. se eu mato alguém com uma espada, eu estou ferindo no meu perespírito exatamente aquele lugar. Então, se eu enfiar a faca em alguém propositalmente, com intenção, todas as intenções que o Cristo conhece, que a espiritualidade sabe, eu estou manchando no meu perespírito daquele mesmo lugar. Ah, eu estou aqui com um problema não sei de dez quantas, eu reencarnei com esse problema não sei porquê, não é Deus? Por que será nós fizemos alguma coisa que nos auto violentamos, algum vício, alguma coisa? E hoje, a ciência até está fazendo essa conexão do sentimento com a doença. Coisas que já os orientais já fazem há muito tempo. Então, a gente entende a coisa que deve ser resolvida na violência. As frases não vão levar desaforo para casa, vão mostrar com quem está lidando, comigo é mais embaixo, vai ver com quem está lidando, você vai ver, você vai pagar dobrado, Deus vai te castigar. Passa uma procuração para Deus que não existe, Deus vai castigar, não vai castigar, Deus não vai castigar. Quem tem dívida com a lei vai passar ainda que o misericórdia, porque a gente sabe que é sempre mais, ainda que vai sofrer as consequências naturais das leis de tais efeitos que regem o universo. Então, o nosso irmão que vive lá em Vênus, o formato que ele tiver, espiritual, ou numa galáxia que a gente nem conhece, ele ali, ele ali, segundo Chico Xavier, ele está passando também, que a lei universal é de causa e efeito. Se eu faço o bem, eu quero o bem, se eu faço o mal, eu vou ter o mal. Mas é castigo? Não. É um aprendizado, aprendizado, para que eu possa aprender a não ser mais afim. Então, quando Estevão é julgado no sinédrio pelo nosso irmão Saulo, ainda Saulo, e ele é apedrejado, quase morrendo, Abigail percebe que aquele Estevão era o irmão Gesiel, ao qual, lá atrás, eles haviam se separado pelo poder de Roma. Ele tinha ido para as galeras, para aqueles navios, ser condenado. E aí, em circunstância, a esquadra ele foi libertado. Então, quando Gesiel, sendo ali Estevão, não é à toa que ele é o primeiro santo da igreja católica, não é à toa, percebe que Paulo, Saulo, no caso, estava o condenando, junto com o sinédrio, ele foi apedrejado, a irmã se promove, vai até ele e o abraça. E ele, no colo da irmã, morrendo, morrendo, morrendo pelas pedras que Paulo estava dirigindo aquela, 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 dirigindo aquela, aquela, aquela ordem do sinédrio, né? Ele fala assim, esse é o seu noivo? Ele, olha, o cara morrendo. Ele defendeu Moisés fortemente. Quando ele se converter a Jesus, ele vai defender Jesus. Paulo não sabia, se espumava de ódio porque não aceitava Jesus, estupefato com o carinho e o irmão ainda fala, eu abençoo a relação de vocês, eu abençoo o casamento de vocês. gente, lembrando, Estevão estava sanguentado, desencarnando e ainda consegue, a irmã queria muito ter o casamento sendo abençoado pelo irmão mais velho. E ele consegue fazer isso e ele reconhece em Paulo um defensor da lei e ele compreende todos os aspectos de distorções da palavra, dos mandamentos, da Torá, das escrituras, naquele ser ali. Ele compreende ele na hora. Então, é de chorar, é de chorar como Estevão é manso. Olha a mansidão aí. Estevão herdará a terra. Entende? Entende como é que é? Ele falando e depois Estevão desencarnado trabalha com Paulo. Muitas cartas que Paulo escreveu inspiradas pelo grupo espiritual e por Estevão. Então, Estevão é ali uma união entre o verdugo e a vítima trabalhando em sintonia com Jesus. Isso é absolutamente inaceitável para uma sociedade violenta. É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero costurar com os dias de hoje. Porque o que acontece de violência hoje, seja qual for, em que plano for, qualquer tipo de relativização que eu conseguir relativizar a qualquer tipo de violência, qualquer tipo de justificativa, eu estou alinhado com a violência. eu não estou alinhado com Jesus. Não estou. Não estou. Então, quando eu relativizo a violência, quando eu falo que bandido bom é bandido morto, essas frases, quando eu falo que tinha que morrer mesmo, quando a gente fala essas frases, essas frases terríveis, essas afirmações que nos colocam em igualdade com a barbárie, aí eu estou justificando e aí eu não estou sendo evangélico, eu não estou ali aceitando o evangélico. Essa é a questão. Quando o nosso irmão toureiro, lá na Espanha, vai lá e sacrifica o touro e o touro reage e quase que mata o toureiro, a gente fala que bom, bem feito, tomara que morra, que a gente fica com, a gente fica com, chega a dar um prazer, o sangue vem nos lábios, que a gente está trabalhando, a gente está sintonizado ainda na questão do revide, da violência, a linguagem da violência. Então, todas as vezes que a gente pensar que quem maltratou, quem fez o, quem torturou, quem matou deve morrer, toda vez que a gente tiver esse sistema de barbárie, nessa lógica distorcida da violência, nós não estamos com Cristo, nós não hergaremos a Terra e é por isso que muitos não estão encarnando na Terra, estão indo para o outro planeta. Olha que lógica, olha como é que as bem-aventuranças é lógica, é uma carta magna, universal, uma lógica profunda, que como que eu, no mundo de regeneração, posso querer matar os outros, viver querendo violentar e torturar o outro, achar que o outro merece o revívio, quando na verdade o outro merece, ele merece passar pelas barras da lei, normais, circunstâncias da lei, e deve ser perdoado, porque ele é um irmão enfermo, muda toda a configuração, quando Jesus fala, pai, perdoa que ele não sabe o que faz, seria mais fácil ele falar assim, pai, joga um raio aqui e mata todo mundo, imagina, você com a duna, porque foi o que João falou lá em Samaria, quando Jesus chega em Samaria, está falando com a samaritana, João e dois apóstolos vão buscar um abrigo para eles, vão buscar comida para eles, preocupado com o mestre, e aí eles voltam, Jesus está lá falando com a samaritana, já é outro capítulo, mas João, na sua juventude, ele falava, o jovem, na sua juventude, na sua força da juventude, ele fala assim, mestre, não conseguimos comida, não conseguimos abrigo, vamos pedir para que Deus jogue um raio em todo mundo aqui, João fala isso, porque eles entendiam que era dessa forma, então, meus irmãos, vamos abrir agora os comentários, caso queiram falar, mas vamos manter sempre estabelecido a bem-aventurança estudada de hoje, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra, na seguinte lógica, se você não for manso, você não vai herdar a terra agora, você vai para uma outra terra, aprender como ser manso, e aí, desculpa, prova de esquecções, não tem outra maneira, não tem outra forma, e não é Deus castigando, não tem como, não tem como inventar, improvisar um ser humano superior, a não ser ele mesmo aprendendo, ele mesmo se descobrindo, se auto-esculpindo, tirando os seus erros, se transformando em virtudes. Então, tenhamos em mente que bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Isso quer dizer que, se você não for manso, você não vai herdar a terra. Eu estou falando de uma lógica, porque, como que a gente vai ter uma terra purificada, com pessoas, com espíritos aqui, querendo tortura, morte, violência, revide, não há espaço para isso no mundo regenerado e nos mundos que, depois do regenerado, ele vai chegando até o mundo que é puro, que é onde acreditamos que Jesus estará conosco na sua plenitude, onde todos nós, um dia todos nós seremos anjos. Não é, Lucie? Então, é essa proposta da mansidão. Mansidão. Veio a raiva? Vem. Veio o ódio? Vem. Vem. Vem a vontade de herdar? Vem. Faz aquela prece. Por isso que a frequência na casa espírita, não porque é um templo, mas porque, simplesmente, ali a gente vai tomando medidas preventivas contra nós mesmos. Nós sabotamos a nossa vida. Nós. Nós sabotamos a nossa jornada. Então, quando você vai lá, quando a gente está aqui estudando sobre isso, amanhã, a gente vai pensar melhor na hora do revide. Impossível revide. Na hora da violência. Se alguém desviolentar, a gente vai falar assim, ué, mas eu gostaria de herdar a terra. Como é que eu faço? amar os dois primeiros mandamentos. Já está falado há mais de cinco mil anos. Todas as culturas falam a mesma coisa. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo ponto a nós mesmos. Está aí todas as leis e os profetas. O tempo todo Jesus pontua isso. E aí perguntava para Chico Xavier. Chico Xavier, fala uma frase aí de Emmanuel. Não. Vou falar a frase principal Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Essa é a frase que estabelece o... Não é Emmanuel, não. É Jesus. É Deus. Ele tira de Emmanuel, tira dele e bota lá para Deus. É assim que é o espírito manso. É assim que é. Ele não traz para ele eu sou superior, eu venci, como eu sou ótimo. Não. Não. Ele joga para Deus. porque Deus, ele, se a gente conseguir refletir Deus, a gente vai brilhar. É assim que a gente brilha. A irmã Denise quer falar. Vamos lá, Denise. Boa noite, lindo Amar. Chego agora. Boa noite, meu irmão. É, Gilberto, é um manso, né? Eu acho que... Você está falando da época de Jesus Cristo, nós vamos até... Passamos pela népoa da escravidão. Temos que lembrar também do holocausto, porque eu vejo muitas pessoas falarem dessa dívida, né? Que eu acho que eu não tenho. Eu acho que nós já temos dívidas com os nossos antepassados, nós temos as nossas dívidas, Os nossos erros. E se for fazer uma dívida coletiva, fica difícil. Mas vamos lá. Passamos também pelo holocausto. E, às vezes, eu escuto as pessoas falarem agora, não sei se eu vou fazer entender para vocês. Antigamente era melhor. O que antigamente era melhor? Hoje, nós já entramos na regeneração há muito tempo. Hoje, nós nos importamos com os animais. Hoje, se você agredir um animal, todos ficam estarrecidos. Hoje, nós nos importamos com a mulher que é agredida, com a mulher que casa a força, com a mulher que ela não pode trabalhar. Hoje, nós temos direitos. E não foi o A ou o B, o político B que nos deu isso. Fomos nós, nos regeneramos para tentar compreender que é necessário se importar. Hoje, o idoso tem outro espaço na nossa sociedade. Ele não é aquele coitado daquele velhinho. Não existe mais velhinho, a palavra de Deus é até abolida, as pessoas vividas, idosas. É totalmente diferente. Então, o mundo mudou. Então, às vezes, eu escuto as pessoas falando que nós não estamos evoluindo. Estamos sim, já evoluímos bastante. É até uma imaturidade espiritual se falar que nós não evoluímos. Mas ainda somos imaturos porque caímos em armadilhas. porque é aquela orar e vigiar. Todo momento você é testado. Você sai na esquina, é no seu trabalho, ou às vezes até uma live mesmo, incrível, porque tem live que as pessoas conseguem arrumar trito. Isso é uma coisa que cada dia fica pior. Agora arrumam o trito através de dados de aplicativos, como aplicativos de mensagem. E parece que nós estamos, embora evoluindo, mas também estamos estagnados. Quando nos pegamos naquela distração de olhar, eu falo até por mim isso, que às vezes você vê um comentário na internet, alguma coisa assim, você vai lá, tentação, eu botei aqui até, o Indomado é uma gargalhada lá no meu Facebook, eu botei um memezinho, lá vou eu arrumar confusão na internet. Opa, estou voltando porque sou espiritualizado. Mas a gente, sem querer, a gente faz isso. Há um comentário, há uma coisa ali, há uma coisa, e essas dívidas todas, às vezes eu fico pensando, nossa, como esse povo na Alemanha deve se sentir, porque é uma dívida muito grande e é uma coisa que já vem bem, 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 na galera de 40, em 1939, por aí, já pegou isso tudo. Então, é uma coisa praticamente recente, se você analisar bem, o Holocausto é uma coisa recente. Então, eu fico muito triste quando eu escuto as pessoas falarem como antigamente era bom, aquelas pessoas com nostalgia. Gente, o que era bom? umas meninas de 15 anos eram obrigadas a casar com homens de 70 e pouco, porque eram vendidas. Há pouco tempo, eu estava vendo, eu não me recordo agora, quem puder assistir, até que assista, tem um documentário, se eu não me engano, é Mulheres o nome do documentário, e ele vem contando ali de mulheres na África onde os glitórios delas são cortados. E é um documentário que choca a violência que aquelas mulheres sofrem. E isso não está muito lá atrás, não. Isso está ali, gente. É ontem. Isso não está na época de Cristo, isso está ontem. E o mundo se fecha aos olhos, isso continua existindo, existem crianças que são traficadas. traficadas. É nisso que eu acho que nós não estamos evoluindo. Não estamos apontando os nossos olhos, os dedos para o lado certo. Estamos nos perdendo com coisas pequenas. Eu não me preocupo com caráter, eu tenho que me preocupar com caráter com que as pessoas estão fazendo as coisas. E não se elas gostam de mamão ou se elas gostam de morango. Isso não me interessa. Isso é opcional. Nós temos livre-arbítrio, e quando eu quero tirar o livre-arbítrio do outro, eu quero impor as minhas vontades. Eu quero que seja assim, eu quero que pense assim como eu. Eu não posso. Isso é tirar o livre-arbítrio. E nem Jesus Cristo tirou o nosso livre-arbítrio. É só isso, meus irmãos. Lembrando que Coríntios 13, está difícil o povo entender. É amor, não vai de outra forma. E quando você entende o que é o amor, você se torna manso. E esse amor tem que ser para todo mundo. Eu não posso amar só os meus, e eu paro por aqui, meus irmãos, para que outro irmão possa falar. Boa noite, Denise. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Um prazer revê-la, como revê a todo mundo aí. Posso falar, Gilberto? Eu posso falar? Eu queria agradecer a Denise pelo depoimento, pelas palavras, e ver que a gente hoje vive um outro momento no planeta, onde se fala em cuidado com os animais, a nossa alimentação, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa sobre ecologia, sobre economia, as coisas estão integradas. Quando você vai falar da Amazônia, não é que o mundo está querendo invadir a Amazônia. o mundo já entendeu que ali é o pulmão do mundo, que ali tem bastante riqueza, que foi descoberto um novo lençol d'água pura embaixo do rio Amazonas, um novo lençol, uma outra possibilidade de água, e a gente tem que cuidar daquilo ali, tanto dos povos que estão lá, quanto da flora e da fauna e das riquezas naturais. Então, o entendimento hoje é esse, Denise, que você falou. Agradeço muito. E isso tem a ver com a mansidão, isso tem a ver com herdar a terra, com os direitos humanos que foram criados nos Estados Unidos, não no Brasil. O direito, a carta magna dos direitos humanos foi criada nos Estados Unidos, não foi criada em nenhum outro lugar, e naquela sociedade violenta, violenta, por incrível que pareça. Então, hoje a gente não pode mais impor, impor a minha vontade para que o outro seja da forma que eu quero. se a pessoa tem algum tipo de diferença das minhas características, eu tenho que ver se essas diferenças, seja ela qual for, essa diferença, seja ela qual for, se eu consigo adaptar essa diferença dentro da lei ou criar novas condições de que vivamos em harmonia com essas diferenças, esse é o projeto. Então, se a pessoa tem uma deficiência, se a pessoa tem um gênero sexual diferente do meu, se a pessoa tem um tipo, uma raça que historicamente é diferente da minha, se a pessoa tem uma capacitação diferente ou se mesmo ela tem algum tipo de síndrome, todas essas pessoas, todos esses seres que foram por bastante tempo viveram na invisibilidade social, elas precisam estar e de igualdade conosco, que somos, nos dizemos civilizados, nos dizemos cristãos, essa é a diferença, até os não cristãos, porque se o ser é não cristão, vamos ver se ele segue as leis, se ele está dentro da Constituição, por que não incluí-lo, por que eu vou tratá-lo diferente, então não é pela condição social, não é pela condição de gênero, não é pela condição de saúde da pessoa, que tem muita gente aí muito saudável, sem nenhuma síndrome e muito mal, muito mal, não é porque ela é perfeita, perfeita, se eu acho, do ponto de vista físico, não sabe que mentalmente, espiritualmente, ela tem os seus defeitos, que eu vou colocá-la à margem de lado, entendeu? essa é a questão, Mino Márcia, quer falar, meu irmão? É importante, contribuir, vindo do estudo, nós falamos sobre doenças lá no evangelho, e bate um assunto, sempre bate com outro, e nós sabemos que os moradores desse planeta é de acordo com as condições fluídicas de cada um de nós, não é? Lá no começo, quando o planeta foi construído e depois vieram, digamos assim, os primeiros habitantes, depois vem exilado de capela, vai se formando, aí se encontram com os povos da terra, aí nós temos a China milenar, nós temos a África, e aí se começa a se formar o povo da terra, mas você fala uma coisa que é muito importante, a regeneração começou, e quando ele fala, Jesus fala que os mansos, os humildes herdarão a terra, é a condição moral, intelectual do espírito, é o espírito que soube aproveitar com seus esforços, nós, com os nossos esforços, trabalhando muito firme, né, no bem, porque devido ainda à condição do planeta, nós fazemos o bem, mas nós sabemos que a sociedade é formada com aquilo que nos convém, não quer, você está numa palestra, a pessoa não quer escutar, é o que eu falo, nós temos a diferença entre ouvir e escutar, né, quando eu escuto eu resisto, quando eu ouço vai entrar aqui e vai sair ali, e para a gente chegar a esse homem humilde, nós temos que ter as duas valências que Jesus tem, ele é um homem bom e um bom homem, então é um homem que faz o bem e é um homem que faz tudo com perfeição, olha aí, as duas valências importantes de Jesus, um bom homem e um homem bom, então quando nós chegarmos a isso, nós vamos herdar aquela terra prometida como você falou, porque nós sabemos que existem várias moradas, né, Júbete, né, pessoal, várias moradas, então são escalas de mundo, os espíritos que passaram por aqui foram missionários, outros que evoluíram, vamos citar Buda, Gandhi, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Peixotin, quem conheceu, só ouvi falar, Euripe de Bassanufo, Meimei, então a gente tem uma preia de espírito, Irmã Sheila, que exala perfume Chico, olha, até me arrepia agora, né, você ia lá em Uberado, eu nunca fui, mas eu tive uma professora, eu estou alongando demais, essa professora do Evangelho, ela dizia pra gente, não é do Evangelho, não é do Magnetismo, de Mesmer, curso que eu fiz, ela tinha um prático de perfume materializado de Moise Sheila, pelo Chico, e é de uma, digamos assim, de uma essência que eu vou te contar, mas espiritual, então, a mensagem que eu estou deixando hoje é essa aqui, pra ser manso tem que se trabalhar muito, vai ter que trabalhar muito esses dois lados, moral, intelectual, e devemos conviver ainda com pessoas mais evoluídas que a gente, menos evoluídas, lembrando que nós somos espíritos em igualdade, e Jesus colocou todo mundo aqui pra um ajudar o outro, e aquele que aproveitar mais é aquele que vai, ó, acender, né, a gente que está no bem, a gente toma muita pancada todos os dias, todos os dias a gente toma pancada, e a gente que já sabe alguma coisinha, a gente vai ter que ser tolerante mesmo, ele falou, aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Boa noite. Lembrando também, né, lindo, que se errar, gente, está tudo bem também, não vamos ficar tristes quando errarmos, quando não nos tornarmos manso, quando a gente fala uma palavra agressiva pro irmão, é aquela, lembrem do GPS, vamos voltar pro GPS, volta ali do início, está tudo bem errar, não vamos ficar também nos cobrando de tanta perfeição o tempo inteiro, porque cada um tem o seu tempo, cada um é dado um tempo, então nada de ficar desanimar, né, igual a gente vê tantas pessoas, ah, eu estava estudando evangelho, aí eu fui lá, me aborreci, fiz uma coisa, tem sempre aquele, e quem sabe, né, as pessoas que conhecem, a gente fala, ué, mas você não é espírita, está fazendo isso, aí a pessoa fica chocada, fala, vou frequentar mais não, vou parar de estudar, porque eu não estou aprendendo nada, está aprendendo, você está tanto aprendendo que você comentou, a pessoa já está se sentindo assim, está tudo bem, gente, não ser perfeito, beleza, tem aquele assim, eu larguei a doutrina espírita, porque aquela casa espírita, tinha um cara lá, o que tem a ver uma coisa com a outra, aí eu largou a doutrina, porque uma pessoa, um grupo, foi diferente do que eu pensava, ele não teve o cuidado de pensar assim, eu vou para outra casa espírita, aí ele vai para outra casa espírita, vai para outra casa espírita, aí ele muda dez vezes a casa espírita, todos estão errados, só eu que estou certo, também tem isso, né? O Denise, Júbert, para fechar aqui, complementar, eu conheço uma pessoa que ela é da igreja, e ela vai às religiões afra, e ela é vinte e cinco anos de evangelho, eu perguntei a ela, você não acredita em Jesus? Ela ficou chateada comigo, eu quero conhecer coisas novas, não, mas ela não estava indo ali para conhecer coisas novas, ela estava ali para fazer algumas coisinhas, entendeu? Então, é isso que você está falando, eu tenho um amigo que fala, a doutrina tem que entrar na gente, se a doutrina não entrar, ela não vai criar raízes, ela não vai, e temos que, como a Denise fala, nós não podemos abandonar o evangelho, devemos estudar Kardec, toda a obra, conhecer as religiões, conhecer o planeta, não é? Porque a doutrina, ela é ciência, ela é um conjunto de ciências, então, uma vez eu falei, eu quase apanhei, que Kardec falou, se ele falou, o mestre falou, que o espiritismo, ele é o futuro de todas as religiões, só que eu falei para uma pessoa errada no momento, errado. Não foi sábio, não foi interprudente. Nós apanhei, é porque quem fala demais dá bom dia ao cavalo, não pode, entendeu? O Kardec sintetizou naquela tarefa dele lá em Paris, naquela circunstância lá, ele consolidou ali condições de desdobramentos que até então não tinham sido colocados. Ele colocou a mediunidade entre os seguros. hoje se sabe que para você ter uma boa assistência mediúnica, você precisa ter alguns parâmetros para que você receba boa orientação. Não pode ser uma diversão, não pode ser um entretenimento como muitas pessoas ainda colocam a doutrina como um entretenimento. Eu quero ir lá falar com o Espírito, que ela recebeu uma mensagem como se fosse uma coisa automática, como se fosse uma coisa mais fácil. Não é assim. Teve uma situação de uma senhora muito, 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 muito idosa e sem dinheiro, muito pobre, e que o sonho dela era falar com o Chico Xavier para perguntar para ele uma coisa que ela queria saber. Olha, olha essa. Acho que está em lindos casos do Chico Xavier. e aí ela faz aquela prece e tal antes de dormir e marca o livro assim, o Evangelho e fala que queria tanto que o Chico Xavier aparece para ela em sonho e fala minha irmã, eu não preciso vir aqui, a gente está junto. Aquilo que você leu hoje no Evangelho é a resposta que você quer. Então, esse é o Chico Xavier que promove esses encontros, essas circunstâncias e para a gente, nossa, surreal, é extra, extra, não tem nada de extra, tudo natural, tudo natural, sobrenatural. O sobrenatural nada mais é o natural que a gente não explica. Quanto mais a gente avança na doutrina, a gente vê que o sobrenatural é uma coisa natural e você consegue falar com espíritos de outros planetas, você consegue falar com espíritos através dos aparelhos de televisão em rádio, em internet, é a chamada transcomunicação, você consegue estabelecer em sonho desdobramento, ir para lugares, ir para colônias, ir para o umbral, pensar no fulano e ele te ligar na hora sem querer. Pensei em você agora, queria falar com você. Então, essas condições que a gente vai vivendo, a gente descobre que o sobrenatural nada mais é do que o natural que você, até então, não te explicação. É isso. Agora, tudo é natural dentro das doutrinas. Por isso que o Lidon Mar falou aí bem que o futuro das religiões é que o espiritismo, a doutrina espírita, ela vem explicar os fenômenos, ela vai explicar, ela vai colocar em termos seguros. Não dá para eu pegar uma mesa mediúnica alcoolizado, não dá para eu pegar uma mesa mediúnica com pensamentos de cunho sexual distorcidos, ali, pensando ali, vivendo aquilo, porque eu vou atrair, eu vou sintonizar com quem está ali. e a mansidão passa por isso, porque eu tenho que me rever os meus comportamentos, os meus sentimentos, os meus atos, as minhas palavras, e falar assim, não, para que eu possa ter uma boa assistência mediúnica, ou para que eu tenha uma boa assistência na minha vida cotidiana, no trabalho, em casa, onde quer que eu esteja, 24 horas, eu preciso, eu preciso ser manso. Então, toda vez que eu quero fazer coisas que eu sei que não pode fazer, não pode não, não deve fazer, o Espiritismo não proíbe nada, eu estou passando pela, 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 pela rebeldia, rebeldia. Ah, eu vou fazer, porque eu, ah, eu sou humano, carne e osso, a carne é fraca, eu vou lá e passo. todo mundo sabe que dá para controlar as emoções se nós buscarmos uma, 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 uma condição com o Cristo. Todo mundo sabe disso. Não existe, ah, eu fui lá, quando eu vi, eu já tinha, quando eu vi, eu bati no cara, eu saí do carro, fiquei cego, quando eu vi, eu já estava, eu já, eu já, já bati nele. Quando eu vi, já aconteceu, não existe isso. que nós fizermos o trabalho de prevenção, é igual a higiene, né? Você vai lá, você entra num laboratório, você tem que estar numa condição tal, numa roupa tal, passar tais ou quais produtos para você lidar com aquelas, com aquelas, aqueles vírus ali, você não pode ir com qualquer roupa. nós arrumamos a aparência, mas não arrumamos a alma para ir para a rua. Exatamente. Nós não enfeitamos a alma, né? De fazer uma oração antes de sair de casa e começar a imaginar tudo o que pode acontecer, né? E falar, eu tenho que me preparar para isso. Isso não é uma negatividade. Tem pessoas que falam assim, nossa, isso é coisa de gente negativa. Não! Nós estamos aí, nós somos espíritos, então é uma experiência humana. Nós temos que nos preparar para o bom e para o ruim. Tem dias que vão ser bons, outros ruins. Tem dias que nem bom nem ruim. Tem dias que você vai achar que o tempo está estranho e falar, opa, não aconteceu nada. Nem de bom nem de ruim, estou achando estranho, né? Mas que vão acontecer, as situações vão acontecer. E nós nos enfeitamos para uma festa, para todas as almas, nós não enfeitamos para sair. A nossa maturidade espiritual ainda não nos faz a gente ter essa rotina, né? Essa rotina. Exatamente. É por isso que é oração e vigilância. Orar e vigiar. Por quê? Isso. Você falou aí uma coisa que eu venho pensando, estamos sintonizados nisso aí, tá? Eu falo assim, eu hoje penso que o dia ruim é o dia que está fora da minha expectativa. Porque se a gente for pensar em Deus como bênção absoluta e infinita, todos os dias devem ser maravilhosos. Nós é que não estamos sintonizados. Ela fala assim, ah, esse dia não foi bom para mim, ok? Em que sentido? Porque aconteceu coisa que você não estava na sua expectativa? Ah, então, peraí, talvez eu não tenha me preparado para aquela circunstância, não tenha orado de manhã, enfim, orando já é difícil, já é desafiador que dirá sem orar, não é isso? Então, meus irmãos, a mansidão, a mansitude, o manso vai herdar a terra. Não tem outra, não tem outro caminho, não tem como improvisar, não tem como a gente inventar, reinventar o evangelho. Ah, eu vou fazer outro evangelho aqui, evangelho segundo eu. Não, não vai dar certo. não já tentaram, não deu certo. O evangelho é de Jesus e ele deu para a gente o evangelho. O evangelho é um presente para nós. Às vezes, eu até falo assim, não, o evangelho é nosso. O evangelho é de Jesus, mas ele deu para a gente o evangelho. É uma boa nova. A gente tem acesso. Então, é quase que uma proposta indecente que a gente não quer. Ele fala assim, você quer viver na plenitude, em harmonia com o universo, tendo acesso ao Pai para sempre, só plenitude, só coisas boas todos os dias. Ah, não sei, vou pensar, Jesus, espera aí. É assim que a gente está. A gente está pensando, a gente está... Não sei se eu vou querer esse evangelho ou não, porque é bom demais, porque eu não sei, porque eu sou ruim demais. A gente vai colocando obstáculos onde não tem obstáculos. Está livre, está liberado. É uma via liberada. Entendeu? É uma via liberada. É uma via livre. O evangelho está lá e a gente está aqui. Não importa em que momento da vida a gente está. Ah, eu estou mais idoso, eu sou criança, eu sou pobre, eu estou doente, estou com uma doença terminal. Ah, fígado na cabeça, não importa qual é a circunstância, o que importa é a hora que a gente parar e falar assim, eu quero, igual a Jesus falou, eu quero ser limpo. Ser limpo, a gente vai ser limpo. É igual a hemorroíça. Lembra? O fluxo de sangue, Jesus passou, ela estava esperando ele, ela tinha aquele fluxo de sangue há décadas. E ela, quando Jesus passou, ela botou a mão na roupa dele e ela parou aquele fluxo e ele, uma virtude saiu de mim. Alguém me tocou. Aí os apóstolos, senhor, tem milhares de pessoas aqui. Claro que aqui não, não, alguém me tocou. E aí foi descoberto isso. Ela estava no propósito dessa vida. dessa cura. Então, nós, hoje, 2023, uma proposta cheia de livros aí. Nossas estantes estão cheias de livros. Será que a gente para para ler um pouquinho, para estudar, para refletir? Cheio de grupo de estudo, cheio de palestra na internet, cheio de mensagens boas no WhatsApp. Será que a gente manda aquele bom dia e a gente faz aquilo que a gente manda? Bom dia, que o amor de Jesus desenvolva o seu dia. Ok? Será que a gente está se sentindo frente a esse amor de Jesus? Essa que é a proposta do chamado do discurso das bem-aventuranças no monte. Essa é a proposta. Ele ali estabelece que a gente parar para ler cada bem-aventurança, a gente está salvo de nós mesmos. Jô, Bé, Jô, Bé, eu costumo falar para umas amigas minhas, quando nós estamos em grupo, que eu sempre digo assim, você quando vai para uma viagem, você bota a roupa mais bonita na mala, você vai cheio de esperanças, tudo é novo. Assim é a nossa viagem aqui. Nós temos que lembrar que nós vamos para outro plano e nós temos que começar a encher a nossa bagagem, a nossa mala de coisas positivas, com coisas bonitas para chegar em outro plano. Não, as pessoas estão preocupadas em que outro plano eu vou. Não, se preocupe em arrumar a sua mala. comece a encher a sua mala com perfumes agradáveis, com palavras agradáveis, com atitudes, com caridade, porque essa mala vai ser leve e com certeza você vai para um lugar melhor. Então, se preocupe com a sua mala, com a sua bagagem que você vai levar para o novo degrau na nova reencarnação, quando você desencarnar. Novo degrau, como você vai subir esse degrau, com qual mala que você vai estar. Espero que as pessoas comecem a ver isso, com que mala você quer viajar novamente. Obrigada, meus irmãos, gratidão. Agradeço muitíssimo a participação de todos. Estamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Se alguém quiser fazer mais algum comentário breve, pode fazer, mas já são nove e vinte quase, a gente tem que encerrar. Agradeço muito a participação de todos. O estudo de hoje estará disponível no YouTube. O nosso irmão Sandro vai disponibilizar. E vamos manter a nossa serenidade, a busca dessa mansidão, mansuetude, termos mansos para não covardes. Não covardes. A gente tem que ter coragem para encarar nós mesmos e lutarmos. É um bom combate, disse Paulo, mas a mansidão de não revidar, de não responder à altura, só porque não fomos atingidos por violência. Essa é a violência de qual caráter for. Se a violência for para que seja, para que tenha uma, tomar providências jurídicas, a gente vai tomar as providências jurídicas dessa violência. Se eu for violentado, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Olha, o Lano me maltratou aqui. Eu não quero ficar sofrendo todos os dias com o Lano. Ok? Ok. Mas aí, eu devo estabelecer uma linguagem mental, pelo menos, de amor com esse fulano que está a me ter. Pelo menos, é a proposta do Evangelho, de mansidão. Não sou eu quem está falando. Então, eu queria pedir que a nossa irmã, Rosângela, que ela puder essa prece final para coroarmos o nosso encontro de hoje. Nossa! Eu agradeço muito por cada palavra, porque, olha, sinceramente, estou aqui, assim, saboreando cada palavra que foi dito. muito lindo esse estudo de hoje. Muitas verdades que nós ainda não conseguimos praticar, mas que nós estamos na luta, tentando, porque é uma reforma muito grande que temos que fazer em nós mesmos. Então, sabe, eu só tenho que agradecer, e aqui vamos nós. Senhor Deus, nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, nós só temos a agradecer por este momento, Senhor, de estudo, de tanto ensinamento bonito, de tanto ensinamento que aprendemos agora, né, nos preparar para sair à rua, nos preparar para falar com os irmãos, saber como falar, como cuidar um do outro, com todo amor e carinho. Foram muitas palavras bonitas que, sabe, eu só tenho de agradecer, Senhor, por este momento, que o Senhor nos dê essa força também de parar esse momento para orar, para estudar, para aprender todos os seus ensinamentos e que a gente tenha força para colocar em prática no nosso dia a dia que a melhor parte é a prática do seu ensinamento, porque através dela nós vamos arrastar muito dos nossos irmãos para querer sentir o que estamos sentindo hoje com esse ensinamento. Muito obrigado, Senhor, que a gente tenha uma noite abençoada, uma noite bem dormida, que o Senhor feche os nossos olhos neste momento para que a gente possa orar, te agradecer e dormir na sua paz, na sua proteção. muito obrigado, meu Pai, graças a Deus, estaremos aqui, Senhor, no próximo quarta-feira e nos outros estudos e durante dia a dia estaremos sempre junto com o Senhor procurando praticar sempre o bem, porque nós viemos aqui para ser pessoas do bem, para praticar o bem, que foi o que o Senhor veio nos ensinar, praticar o bem e o amor ao próximo. Então, que a gente comece dentro, nós, dentro do nosso lar e assim ao nosso entorno, em qualquer lugar que estivermos. Muito obrigado, graças a Deus. Boa noite. Até quarta que vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma outra bem-aventurança, se der tempo a gente avança, mas eu acho muito difícil a gente conseguir concluir várias bem-aventuranças de uma hora e dez, não dá, em uma hora impossível. É muito importante. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Você colocou o livro lá, não colocou? Da Amélia? Você pode colocar de novo? Pode colocar de novo? Pode de novo. Salve. Boa noite a todos. Pais e bem. Boa noite. Pais e bem. Prazer. Tchau, Dedê. Tchau. Beijo para a família, no Marcos. Tchau, todos lá.